A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus Christ, Jesus Christ, Who are you on heaven's sacrifice? Jesus Christ, Jesus Christ, Who are you on heaven's sacrifice? Jesus Christ, Superstar, Who will you be born when they say you are? Jesus Christ, Superstar, Who will you be born when they say you are? Don't get me wrong, 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 Jesus Christ, Jesus Christ, Who are you on heaven's sacrifice? Jesus Christ, Jesus Christ, Oh, why a rock have you sacrificed? Divine, what a sound of the paper As the moon was the memory She is smiling alone In the land like the river Leaves all at my feet And the wind begins to mourn For now, when the world's open The sky goes well on for you The street that night Another night is over Amém. 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 A luz do céu, a luz do céu, me fazem repetir E sonhar Você, pra mim, é noite, amém Cada estrela verá seu lugar Minutos passam lentamente As horas são ausentes E o tempo vai parar A luz do céu, a luz do seu olhar Hoje a noite A luz do céu, a luz do céu O cló俺 com a luz do céu, a luz do céu, a luz do céu Direi a luz do céu, a luz do céu, a luz do céu Sembra Lá, 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 lá Faz o dedo espelho a carona ali Quem será o mais bela que ela? Tudo o que é preciso, o rostinho liso Quero sorriso, mexendo riso, mexendo riso Tudo isso aqui Vou dançar de alegria Hoje em dia até som Se não for mais que me amar Vigil Shabbat, velu a paz Lá, 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 lá Era um nome mais doce que eu já ouvi Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Maria, Maria, oh minha querida Maria Que um dia eu conheci e nunca me esqueci da lei Maria, me lembro que um dia Maria, me chamou, me sustentou Maria, quando canto é melodia Maria, sussurrando parece poesia Maria, é quase uma prece Maria, 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 Maria Amém. 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 Boa noite. O Começo da Vida é um documentário em vários episódios. Ele comenta e conscientiza a importância dos primeiros anos de vida de uma criança. O bebê precisa ser cuidado e precisa de amor. Em três letras. Mãe. Não sei como ela consegue ser mãe, tornar-se mãe, desempenhar o papel de mãe. Quantos desafios fazem parte dessa escolha? O filme, não sei como ela consegue, mostra, de modo engraçado, as peripécias de uma mãe moderna, que divide seu tempo entre a família, os filhos e o trabalho. Mãe. Mãe é mãe. Ele teve vários romances e casamentos. Nenhum deles deu certo. Então, em busca de consolo e autoconhecimento, voltou a morar com sua mãe. Minha mãe e eu. A fotógrafa Wigley descobre que está grávida e decide levar adiante a sua gravidez. Isso muda totalmente o foco do seu trabalho. Ela começa então a produzir imagens que reproduzem o relacionamento entre mães e filhas, demonstrando que elas podem manter entre si diferentes tipos de vínculos. Mãe. 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 Se eu fosse minha mãe Esse filme conta a história de uma mãe e sua filha adolescente As duas acham muito mais fácil viver cotidiano uma da outra Uma bela sexta-feira acontece algo mágico E seus corpos trocam de personalidade Mãe vira filha e filha vira mãe Minha mãe é uma viagem Um jovem inventor convida sua mãe para acompanhá-lo numa viagem de trabalho e ela aceita Durante a viagem há momentos de aventura, de tensão e de humor Os laços afetivos se renovam e se aprofundam A noviça rebelde Maria não era mãe biológica dos sete filhos do capitão Bontram Ela se torna mãe dessas crianças através do convívio Das brincadeiras, da alegria dos passeios e da música Sobretudo através do carinho Do diálogo e da compreensão Valente ou brave Nessa animação a mãe queria que a filha fosse mais delicada E se preparasse para um bom casamento A princesa se negava a fazer a vontade da mãe Depois de muita confusão As duas se unem em nome do amor A princesa se lembra 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 Amém. 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 Juno é o nome de uma adolescente que engravida acidentalmente. Ela logo percebe que não terá nenhuma condição para criar seu filho. Então vai em busca de pais adotivos ideais. Especiais para essa importante missão. Filomena. Antigamente, o choque social diante de uma mãe solteira era enorme. Filomena era ainda uma menina quando engravidou e foi viver num convento para trabalhar e ter seu filho. Um dia, seu filho foi adotado. Filomena nunca mais o encontrou. Passou a vida lamentando esse fato. Já com idade avançada e acompanhada por um jornalista, saiu mundo afora em busca da história do filho, numa jornada reveladora e sublime. Mãe. 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 Uma fantasia tradicional. Composta do pai, mãe e três filhos. Retrata a mãe que já tem um filho e se caça com alguém bem mais velho que ela. E também, um casal gay que resolve adotar uma filha. Para sempre, Alice A brilhante e renomada professora Alice é diagnosticada com Alzheimer Sua filha mais nova, quem diria, será seu principal suporte A brilhante e renomada professora Alice é diagnosticada com Alzheimer A brilhante e renomada professora Alice é diagnosticada com Alzheimer A brilhante e renomada professora Alice é diagnosticada com Alzheimer A brilhante e renomada professora Alice é diagnosticada com Alzheimer Amém. 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 Que horas ela volta. Esse filme conta a história de Val, que decide ir para São Paulo em busca de um futuro melhor. E para isso deixa sua terra natal e sua filha. Em São Paulo, ela começa a trabalhar como babá de Fabinho, que se afeiçoa a ela como se fosse sua própria mãe. A confusão fica instalada quando a filha de Val decide ir visitá-la e revoluciona a casa onde ela trabalha. Minha mãe é uma peça. A mãe, Dona Hermínia, tem que lidar com um ninho vazio depois que dois dos seus filhos saem de casa. Por outro lado, para contrabalancear as emoções, o filho mais velho chega com o netinho, trazendo de volta a alegria. Fala sério, mãe. Esse filme mostra de um modo divertido várias situações de rotina entre uma mãe e sua filha adolescente, incluindo provocações, queixas, inseguranças, teimosias, emoções exacerbadas e cuidados excessivos. Doce de mãe. No auge dos seus 85 anos, Dona Picocha é uma pessoa de bem com a vida. Um dia, ela reúne os quatro filhos para comunicar que a governanta, ao seu lado há 27 anos, irá se casar e, por isso, deixar o serviço. Diante da exagerada preocupação dos filhos, ela aproveita para viver uma nova fase, com liberdade e independência. Doce de mãe. 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 Não sei porquê Há-te infeliz Quando te ver E os meus olhos que estão sorrindo E pelas ruas vão te seguir Mas mesmo assim Foge de mim Mas se tu soubesse como eu sou tão carinhoso E muito, muito me te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Os olhos meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim, então Serei feliz Vem, 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 vem Meu coração Meu coração Não sei porquê Não sei porquê Há-te infeliz Há-te infeliz Quando te ver Quando te ver E os meus olhos que estão sorrindo E pelas ruas vão te seguir Mas mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim De mim Mesmo assim Mas eu soubesse como eu sou tão carinhoso E o sincero amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Amém, amém, amém. Aplausos 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 Menina, o cheiro vai, se não tira, a casa cai, se não tira, a casa cai. A casa cai, se não tira. A casa cai, se não tira. A casa cai. A casa cai, se não tira. A casa cai, se não tira.